Olá, seja bem-vindo à nossa live de hoje, nessa quinta-feira maravilhosa. E o nosso bate-papo aqui de 15 minutinhos, que inclusive, pessoal, tô terminando. Oh, meu Deus, esse mês foi incrível, com tantos encontros que nós tivemos aqui, com tantas entrevistas que eu fiz com pessoas mais do que especiais, pessoas uau, que vieram compartilhar aqui suas histórias de superação com você. E hoje também a gente tem uma entrevista muito uau, Zassa. Segura aí que já já eu vou trazer minha convidada pra você. Já tem uma dica que é convidada, daqui a pouquinho ela tá aqui. E, ó, preciso te dizer uma coisa. Workshop Apresentação de Pacto tá incrível. Nós nunca tivemos tantas pessoas participando do workshop igual nessa edição. Eu nunca tive tantos comentários, eu tô ficando louca com tantos comentários que tem na aula 1 e na aula 2. E amanhã, a aula 3 vai pro ar. Terminei de aprovar hoje a edição da aula 3, ficou linda, ficou incrível, ficou uma aula que... Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes na internet, nunca. E a primeira vez que eu fiz, assim... Aliás, eu faço na internet, mas eu só faço dentro do curso efeitual. Dentro da formação efeitual. Aberta ao público e gratuito é a primeira vez. Hoje, o que você fez? Tem a aula inteira. No fim da aula, eu analiso a minha própria oratória durante a aula 1 do workshop, durante a aula 2 do workshop, durante a aula 3 do workshop. Eu nunca fiz isso. E a aula 3 está gravada, a edição está feita. Daqui a pouquinho a gente já vai subir na internet pra que amanhã, 9 horas da manhã, ela seja publicada. Então, se você ainda não assistiu o workshop apresentação de impacto, eu fiz um story, o link tá lá. No link da Bill aqui no Instagram também tem. Se você tá me assistindo no replay, no YouTube, aqui na descrição, eu vou deixar o link pra você aproveite. Porque o workshop apresentação de impacto é gratuito, tá certo? É 100% online e ele é 100% gratuito. Quando eu termino o workshop, eu abro as matrículas da formação efeitual. Que daí é muito mais completa, tem o meu acompanhamento pessoal por um ano, em toda a sua jornada de desenvolvimento. E na segunda-feira, dia 4 de novembro, eu abrirei as matrículas. Se por acaso você estiver vendo no replay e já passou a data, mesmo assim, clique no link e se inscreva. Porque quando eu abrir uma nova turma, eu vou avisar pelo e-mail. Família 1, uma coisa é certa. Nós aprendemos observando as outras pessoas. Nós aprendemos com os erros dos outros. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi ao longo da minha jornada. Você pode perceber, aprender com os erros que eu cometi e simplesmente tirá-los aí da sua vida. Vamos ver se a minha convidada maravilhosa já está aqui pra eu trazê-la pra essa nossa live. Sabe que eu tô com saudade? Ligando para Jussara Ramalho. Uma das mulheres mais tímidas que eu já conheci na minha vida. Oi, Jussara! Olá, tudo bom? Tudo bem, amada? Tudo. Gente, vocês estão vendo essa mulher aí? Há dois anos atrás, ela simplesmente evitava falar em público de todas as formas possíveis. Mas hoje, grava o story da palestra, da entrevista ao vivo na TV Globo, tá? Jussara, conta o que é que você faz, conta a sua formação pra gente. Olá, eu sou gestora ambiental, minha especialização é engenharia sanitária. Sou consultora ambiental e trabalho na área com foco no gerenciamento de resíduos sólidos em empresas. Essa camiseta aí é a camiseta que eu adoro? Isso. Mostra, mostra, vira assim. Olha lá, gente. Essa tem o planeta Terra, né? E tá escrito não existe fora. A Jussara, inclusive, no story dela dá dicas de como é que você pode diminuir o lixo do mundo. Ah, eu não consigo diminuir o lixo do mundo, mas o seu lixo você consegue diminuir. Então, as dicas da Jussara, olha, eu mudei vários comportamentos, vários comportamentos, por conta das dicas que a Jussara dá aqui no Instagram. E Ju, conta pra gente como é que era a sua versão dois anos atrás. Bom, dois anos atrás eu não falava em público, não dava palestra, né? Não dava treinamentos e foi o que me fez, na verdade, lhe procurar, né? Você me encontrou? Depois que eu terminei minha formação no YouTube. No YouTube. No YouTube. Isso. Eu precisava fazer um treinamento onde eu estava trabalhando, né? E aí, por esse medo muito grande de enfrentar o público, eu procurei alguém que me ajudasse, né? A dar palestras, a enfrentar realmente o público. E aí, eu lhe encontrei no YouTube, né? E depois de assistir vários vídeos, eu adquiri um curso seu de oratória. Aí, gostei muito. E, na verdade, só o YouTube já me ajudava bastante. Mas aí, fui pro curso de oratória. Depois, fiz o curso efeitual. E já no curso efeitual, a gente começou... Você começou a me ajudar a dar palestras, né? Minha primeira palestra foi numa universidade aqui pra 100 pessoas. Já teve um efeitual, né? Foi muito elogiada. Primeira palestra. Então, eu fui muito elogiada e, a partir daí, eu senti que eu podia. Que eu era capaz, né? E eu comecei a procurar outras oportunidades pra dar palestra, pra enfrentar o público. Ju, tem muita gente que sofre por timidez. E que as pessoas que sofrem por timidez e não conseguem superar, elas estão sozinhas. As pessoas que sofriam de timidez e que superaram, estavam acompanhadas de pessoas que davam força, que davam amparo, que davam instruções. E você é uma dessas pessoas, né? E, apesar de você morar tão longe aqui de mim, né? Você teve acesso à formação online. E uma das coisas que você me falou era assim... Ah, Gi, o jeito que você grava os vídeos não parece que tá online. Parece que você tá aqui comigo. O que você pode dizer hoje pra quem é extremamente tímido, pra quem nem consegue, como você antes, não conseguia nem falar o seu nome, realmente muito envergonhado, e sobre fazer algo, buscar se desenvolver online? Bom, primeiro é acreditar em você, né? Acreditar que você é capaz. E procurar ajuda, né? E, pra mim, a pessoa mais indicada é você, né? Que tem essa facilidade. E não só isso, né? Você não trabalha o palestrante só de forma técnica, né? Você trabalha os bloqueios emocionais, o que faz com que você não dê palestra, não enfrente o público. Ju, se hoje alguém chegar pra você e falar assim... Ah, Gi, Sara, amanhã... Não, amanhã não, porque amanhã é feriado. Segunda-feira, você... Não, amanhã não é amanhã que é feriado, é sábado que é feriado. Tá, segunda-feira você vai ter... Você pode dar uma palestra pra gente, pra... 400 pessoas sobre o seu trabalho, enfim? O que você diria? Que sim. Ju, e se essa palestra for sem recurso audiovisual nenhum? Não tem data show, não tem som, é só você pra 30 pessoas e parte dessas 30 pessoas nem sabem escrever. Você iria? Iria. E há dois anos atrás? Não, jamais. Nem com um mês de antecedência. Família Uau, eu tô perguntando isso, porque hoje pode ser que pra você pareça impossível, do mesmo jeito que pra Justara era, mas se você aplicar o método certo, tudo se transforma, tá? Não só a técnica de oratória em si, mas principalmente como lidar com as suas emoções. Esse é o ponto-chave. Você vai aprender muitas técnicas, vai, mas como lidar com as suas emoções? Ju, quando você sofria com timidez, o que você pensava? Pensava em mim, né? Pensava, colocava o foco todo em mim, de medo de ser reprovada, né? De errar. Acho que é o maior medo de errar, de dar branco, de gaguejar, de não conseguir concluir bem a apresentação. Então, acho que isso é um dos maiores medos, né? E eu ainda perguntei pra você, né? Ah, se você fosse dar uma palestra e tal, pra um público que não soubesse ler e escrever. Eu fiz essa pergunta justamente pra você, porque eu sei que você teve uma palestra que você deu e que tinha esse desafio, né? Como que foi? Ih, travou. Tá me ouvindo, Ju? Travou. Repete só, repete. Você tá me ouvindo? Que travou. Tá. Agora tô, mas o que você perguntou antes eu não escutei. Tá. Eu perguntei pra você, que eu fiz a pergunta justamente se você fosse dar uma palestra... Tô ouvindo, só não ouviu o que você perguntou. ...que não sabe ler e escrever, porque eu sei que você passou por um desafio desse. Como é que foi? Foi receosa, porque não teria os recursos, né? Que a pessoa não saberia ler, então teria que ser bem didática, né? Teria que fazer realmente o público entender. E foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tive a interação do público, eu percebi que eles entenderam fazendo algumas dinâmicas, com os recursos que você ensinou. Foi bem interessante. Eu tive um resultado bem positivo. Ó, tem duas perguntas pra você que são parecidas. A Micheline, a Jô, e a Conce Carvalho perguntou. Em quanto tempo você, Ju, conseguiu falar ao público pela primeira vez, depois que você começou a fazer o efeito alto? Eu acredito que foi com um mês ou dois. Na verdade, era uma palestra que eu já tava precisando fazer há um tempo. Acho que foi um mês ou dois. E a outra é bem parecida, né? Em quanto tempo você seguiu palestrar sem travar? Então, um mês ou dois, mais ou menos, é isso? Isso. Muito bom. E o que você pode dizer hoje, assim, ó, do fundo do seu coração, pra quem sofre com timidez hoje? Com insegurança? Bom, que... Nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? O fato da gente não acreditar, não acreditar que é capaz, é o pior bloqueio. Então, acredito em você, busque ajuda e busque se desenvolver. Não, não acho que você não é capaz. Porque você é capaz, todos nós somos. Ai, gente, maravilhosa. Ju, beijo, muito, 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 muito obrigada pela sua participação. Sei que você tá no horário do almoço, corrido, tem uma filha linda, trabalha, faz acontecer, né? Tem projetos também ligados à igreja. Canta, gente, que é uma maravilha. Canta, que é uma maravilha. Então, ó, no fundo do meu coração, muito, 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 muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada também. Beijo. Beijo. Devia ter pedido o quê? Pra Ju cantar aqui pra gente, né? Mas olha só, se você é tímido, se considera tímido, e trava, tem medo de travar quando vai falar diante de um público, tem aí, ó, a história da Jussara pra te inspirar. E uma coisa que a Jussara não falou, porque eu não perguntei aqui também, mas é que há uma semana atrás, uma semana atrás, ela estava organizando um evento na cidade dela, do qual ela era anfitriã do evento, ela organizou tudo e ainda era palestrante em vários momentos. Deu entrevista ao vivo pra TV, Globo, lá da região dela, e assim, ó, se a Jussara conseguiu, você também consegue. Tô te chamando pra vir junto comigo, vem participar do workshop, apresentação de impacto, o workshop é gratuito. Depois, se você decidir fazer algo mais profundo com o meu acompanhamento por um ano, aí você tem o quê? A formação efeitual, que no dia 4 eu vou abrir as matrículas. Saiba que toda pessoa pode falar em público e ter um efeito UAU. Beijos e até amanhã. Tchau.